E aí pessoal, mais uma jogabilidade Lotus Mobile. Agora com minha conta secundária. É, hoje eu tomei um ataque de um maldito que roubou todo ouro, né? Mas... Aí tava pensando em se eu ataco ele com minha conta principal, né? Mas... Eu dei um aviso, se o cara folgar de novo, aí eu vou com tudo, né? Mas vamos lá. Aí os caras, sempre assim, né? Quando o cara vê que é fraco, o cara vai atacar, mas... Esquece que tem minha conta principal por trás, né? Mas qual que é a novidade desse vídeo? Nossa, tá lento, velho. O que que tá acontecendo? A novidade é o seguinte, eu já fiz todas as construções para o level 17. Então, é rápido assim. Se bobeiro, acho que já tô... Já... Se bobeiro, acho que já alcanço a minha conta principal, já já, né? Né? Minha conta secundária já tá no level 17. E minha conta principal tá no level 22, né? Então, já já sim, eu... Já já eu chego. Nossa, mas tá... Tá lento, velho. O que que tá acontecendo? Né? Então, tá demorando muito pra eu upar. Se bem que eu já poderia ter pulado, né? Da minha conta principal, para o level 23. Mas... Eu tô assim, fazendo as construções de farm pra depois assim, não ficar assim tão... Tão... Tão atrasado, né? Porque se eu dou mais tarde, eu vou ter que upar de qualquer jeito, né? Então, vamos lá. O que que eu... O que que eu ia fazer? Então... Eu já destravo, hoje, a minha tropa nível 3, que é a infantaria, né? Então, o próximo vou... Vou colocar... Cavalaria. Então, vou dar uma acelerada aqui. Uma de 10 minutos. Uma de 5. E outra de 5. E... Voilá! Temos... T3 agora! É... Aí eu vou colocar a Cavalaria pra fazer. Acho que falta pouco, mas dane-se, eu vou gastar. Aí eu vou colocar, ó... 4 dias pra fazer, né? 4 dias e 10 horas. Se eu colocar o flauta lunar, vai pra 4 dias e 10 horas. É, reduziu 2 horinhas, né? Mas dane-se. Aí eu vou... Vou gastar 62 mil. Então, vou... Vou usar. Então, minha tropa já tá indo aqui a Cavalaria. Então, vai demorar mais 4 dias pra upar aqui a Cavalaria. O próximo vou fazer o... O Arqueiro. E depois vou fazer o Trabuco, né? Né? Ou Catapultas. Então, já tenho aqui as tropas... T3. Deixa eu abrir aqui os bônus que eu ganhei. É... Eu devo ganhar experiência também, ó. Ó. Ah, 19 mil. É, é alguma coisa, né? Beleza. Aí nós vamos fazer, pela primeira vez, a nossa tropa T3. Que é a infantaria, ó. Nossa, eu tô sem grana. Não vai dar pra fazer muito, não. Então, eu vou fazer uns 800. De início. Yeah! Né? E... Eu tô upando aqui as construções de farm, né? Pra depois não ficar assim tão atrasado, né? E fora que eu também preciso upar os casarão, pra pelo menos ter um milhão. Eu tô com o máximo que eu consigo comportar é 718 mil, né? Acho que preciso pelo menos um milhão pra poder fazer os upgrades de pesquisa, né? Então... Tudo bem que esses... Ainda vou ter quase umas duas semanas a ter upar todos esses dois aqui, né? Quase umas duas, três semanas, né? Que eu vou precisar. Então, até lá, não vou precisar tanto de ouro. Mas, nesse meio tempo, se eu for upando, vai chegar uma hora que ele vai começar a pedir mais, ó. Eu já tá... Ah, 373 mil, né? Mas... Eu chego uma hora que ele vai começar a pedir mais. 740 e pouco. Aí vai começar a pedir um milhão. Então, já é bom você começar a focar. Ó, monstro 3, ele já tá pedindo, ó, um milhão. Eu não tenho um milhão, né? Então, é bom já começar a focar também, né? Nas construções de farm. E o que mais que eu ia fazer? Será que dá pra upar o meu castelo? Ah, falta recurso. Então, eu preciso também... Dar uma... Farmada, né? Em... Em recurso. É, preciso dar uma farmada. Eu já pulo pra castelo 18. Então, não tem assim tanta novidade. Energia eu já gastei. Energia, ó. Já, já gastei. Sebi que eu poderia gastar isso aqui, né? Mas... Deixa quieto. Não, não dá ainda. Eu não vou gastar o pack. E... STA, né? Ou Viggs, eu vou gastar pra... Fortalecer o... Trapaceiro. Pronto, já gastei. Bom, se não fosse o up, acho que talvez eu já pularia o castelo pra level 18, né? Mas é bom você ir fazendo, né? Aqui os ups de... De... De farm. Vou dar uma acelerada aqui no casarão. Então, talvez, acho que o próximo vídeo eu faça... Já destravando todos os tropas T3, né? E quando eu for colocar também... O castelo para level 18. Então, é isso. É, outra coisa que também esqueci de... Que eu sempre comento... A partir do castelo 17, é sempre bom você... Se atentar em guardar o herói. Porque a partir do castelo 17, eles podem executar o seu herói. Então, sempre a gente deixa guardado. Quando você for dormir, né? Antes de você dormir... Recolhe suas tropas... E guarda também sempre dentro do abrigo. E outra também... Faça quantidades de tropas... Em que o seu abrigo consiga suportar. Por exemplo, aqui eu consigo... Guardar... 75 mil de tropas. Né? Atualmente... Você vai aqui no barracks, né? Ou no caserna. Clica nessa pizza. Eu estou com 54 mil. Então, eu posso produzir mais 20 mil de tropas. E outra. Não é só isso também. Sua enfermaria também... Ele também tem que estar condizente para suportar a tropa que você tem. Por quê? Se você fazer mais tropa do que a enfermaria comporta... E você tomar um ataque... Os que não comportam aqui dentro... Eles vão todos morrer. Né? Então... É uma outra coisa que também você tem que ficar ligado. Tem muita gente que... Se preocupa tanto com poder... Poder, poder... Aí fica fazendo tropa à vontade... Adoidado... Aí vem um cara de castelo 25... Né? Ataca a sua base... E mata todas as tropas. Então você jogou o dinheiro fora. Então... Não tenta ficar fazendo tropa à toa. Né? A quantidade de tropa que não caiba aqui no seu abrigo. Né? Ou que também não caiba no hospital. Na enfermaria. Tá? Então essa é uma outra dica que eu dou para vocês. Né? Que estão evoluindo. Então se bobear... Eu acho que... Eu acho que se eu pular a minha conta principal para o castelo 23... Eu acredito que minha conta secundária alcança pelo menos castelo 20. Né? Então... Eu já estou chegando o próximo. Por quê? Chega uma hora que os upgrades aqui, né? Do... Conforme você vai avançando... Demora dias... Semanas... Né? Então... Eu acredito que vai chegar uma hora que eu... Eu consigo alcançar a minha conta principal já já. Né? E vai ser também de grande ajuda eu destravar a tropa CT3. Porque assim eu já consigo também... Em vez de fazer ninho 1... Só eu e a minha conta secundária. Eu já consigo fazer ninho 2. Né? Com auxílio... Tipo... Sem auxílio nenhum. Só com a minha conta principal e a minha conta secundária. Então isso também vai ajudar bastante, tá? Hum... Aqui eu também já fiz todo o desafio, né? Do... Do... Do Seiya. Na minha conta secundária. Eu vou aproveitar... Deixa eu ver. Nossa... Eu vou abrir aqui. O baú do Senseiya. Eu ganhei 16... Blessing, a bênção de Atena. Deixa eu ver se dá pra comprar alguma armadura. Sente choque. Não, não dá, cara. Eu preciso de... De 14... Pra poder comprar a última peça da armadura, que é a asa. Né? É... É isso. Eu tava querendo... Colocar, né? Meu castelo pra level 18. Se bem que até posso, né? Não é muito recurso. Pera. Vamos ver quanto precisa. Preciso de pedra, madeira e... Minério. Campo. Campo. Ah, é. Não é. Não vai dar, não. Então, vou... Vou dar uma focada, né? Um pouco assim. O dia de hoje, assim. Em... Em minhas construções de farm. E acho que eu também não vou ficar gravando eu colocar o meu castelo pra level 18. Eu vou colocar quando ele estiver quase finalizando o castelo 18, tá? Então é isso. A única novidade é tropas T3 sendo desbloqueado. E já tô pronto pra também pular pro castelo 18, tá? E aí, pessoal. Beleza? Mais uma jogabilidade Lordis Mobile. E vamos lá. Conforme o último vídeo, eu coloquei aqui o meu castelo pra upar para o level 18. Se bobear, eu já posso até dar uma acelerada, né? Mas... Vamos manter. E já começamos a fazer tropa... Infantaria nível T3, né? Então... Mais 13 horas pra fazer mais 1700 de infantaria. Aí sim, cara. Então... O negócio assim tá bem bacana. E o que mais? Deixa eu ver... A gente fez o Ninho level 3, né? Aí eu mandei só... 800 de tropa. Tudo que eu tinha, né? Então eu mandei aqui... Cadê? Eu mandei... Ó... 800... Né? Morreu 105. Nossa, caramba. E 157 eles ficaram machucados. Da minha conta principal, ó... Ó... Infantaria realmente sofreu bastante, né? Machucado... E morto em 1976, né? Então essas aqui são as minhas tropas da minha conta principal. Então nós temos já... Essências, né? Eu para um level 18 já tenho assim, boas essências. Ó, essência é level 8. Se eu bobei, acho que já peguei até essência 9. Porque... Quando eu era muito fraco, eu mandava só... Só uma tropa, né? Só para poder pegar a essência. Então essa é a regra que o pessoal faz. Se você não tem tropa tier 3, né? Você manda somente uma tropa para poder... Ao menos pegar a essência, né? Então já virou aqui o dia também. Então... Já... Zera aqui. Aí você tem sempre muita coisa para fazer. Que é você mandar um... Emote. Aí você faz aqui o... O Coliseu. Ai caraca, eu apertei errado. Opa, de novo. Beleza. Aí você faz aqui o Coliseu. Então eu sempre espero esse Guard.2000. Que esse cara sempre ajuda a gente a subir o ranking. Eu acho que esse cara só tem no nosso reino, né? Então é experiência assim... De grátis. Aí depois eu faço. Senão vai ficar muito assim... Demorado aqui a gameplay, né? Aí aqui também tem alguns... Trocas de produto, né? Mas por enquanto eu não vou fazer. O que mais? Acho que eu vou acelerar, né? Ah não, eu estou com energia sobrando. Então eu tenho que gastar. Mas chega de... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ah, deixa eu pegar aqui. Eu tenho que fazer batalha no Coliseu. Eu tenho que retirar e guardar novamente no abrigo o herói. Então eu retirei. E guardei novamente... Uma tropa. Você tem que fazer isso toda hora, tá? Sempre deixa e renova de 12 em 12 horas. Para o seu herói ele sempre ficar protegido. Aí você tira ele quando você for usar ele, tá? Você tem que colocar isso como ritual. A partir do momento que você chega no Castelo 17, tá? Então vamos dar uma acelerada aqui. Na verdade não era nem para eu ter upado para o Castelo 18. Pois eu estava querendo melhorar as construções, né? Mas vamos lá, né? Acho que a intenção do gameplay é isso. Então vamos dar uma acelerada. Ih, caraca, eu usei errado. Mas beleza. Que beleza! É! Castelo 18! Pois é! Pois é, pois é! Vamos ver quanto ele dá de experiência. Aí eu estou pensando em... Agora em diante começar a acumular o 35 mil. Eu vou deixar guardado. Aí depois eu vou usar um bônus, né? Que ele dá 25% a mais de experiência. Então eu vou deixar tudo acumulado. Assim eu consigo evoluir bem mais rápido. Aqui ó. Tem um negócio que você compra com gema, né? Aí tem um negócio que faz você ganhar 25% a mais. Royal Pass Talent. De experiência. Cadê? Não, resource. Respirar. Combat. Acho que deve ser Combat, né? Reduce Upkeeper. Não. Fall Sandfall. Tem um negócio que dava 25% a mais de experiência. Agora eu não estou conseguindo achar onde que é. Whatever. Mas tem. Então eu vou... Ah, cara. Quando eu ver esse negócio dá vontade de apertar. Ah, quer saber? Que se dane. Vou gastar. Login Gift. Beleza. O que mais que eu vou fazer? Eu vou... Primeira coisa que eu vou fazer... É... Melhor aqui o meu cofre. Go Change. Construction. Cara, acho que eu... Antes de dormir, né? Ainda tem algumas horas antes de dormir. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Isso aqui é quantas horas? Oito horas. Oito horas. Acho que eu vou dar uma focada nesse aqui. Doze horas. Caracos, meu. Vou fazer o seguinte. Eu vou upar... Isso aqui, pelo menos. É três horinhas. Eu vou deixar fazendo isso. E antes de dormir. Quando terminar. Aí eu vou upar... O... Academia. Precisa de quanto? De recurso. Precisa acumular. Eu vou focar na academia. Então eu vou farmar esse aqui. Esse aqui. Eu vou focar na academia level 18. Aí o que mais que tem? Né? Castelo 18. Aí você... Você fazer a mesma coisa. Né? Você fazer todas essas três construções. Todos esses aqui, né? O observatório. Esse aqui. Esse aqui. O enfermaria. Barracks. Né? Caserna. Muralha. Né? Cofre. O... Casarão. Né? E... Um de cada aqui. Pra level 18. Né? Aí... É... Você fazer isso até atingir o castelo 21. Mas o que que tem de diferente no castelo 21? No castelo 21 você consegue ter... Um... Uma carroça a mais pra você enviar recursos ou exércitos. Né? E... O que mais? Acho que... Acho que é isso, né? Aí o que que eu vou fazer também? Eu vou focar... Na... Em desbloquear... Tropa... Tropa T3. Que... Eu já tirei a infantaria, né? Aí já tô fazendo aqui a cavalaria. Né? O próximo eu vou fazer isso aqui. Os atiradores. Depois eu vou fazer o trabuco. E depois... Vou fazer mais ou menos uns 10 mil de tropa T3. Né? Mais ou menos uns 10 mil. Acho que com 10 mil assim de tropa T3. T3. E eu vou fazer o Skirmish. Né? Que é esse aqui. Ó. Skirmish... Skirmish... Level 8. Mas aqui já tem tropa T4. Né? Mas acho que com 10 mil... Eu consigo bater esses caras. Né? Então eu vou fazer mais ou menos uns 10 mil de T3. Né? Se eu não me engano, acho que eu também consegui bater esse aqui com 10 mil de tropa T3. Né? Então acho que com 10 mil eu consigo bater. E aqui eu vou destravar. Depois que eu limpar aqui. Eu vou destravar os familiares. Né? Que também... Eu comecei a fazer a partir do castelo 20. Castelo 20 ou 21. Mas eu acho que... Se eu fazer bastante tropa. Eu consigo já destravar. Ainda no castelo 18. Que é... Essa é a intenção. Né? Porque isso aqui é um acelero. Né? Então eu já estou no castelo 18. A minha conta principal. Ele está no castelo 22. Né? Mas é hoje que eu vou... Upar ele para castelo 23. Então vai demorar mais ou menos 4 ou 5 dias para ele pular para castelo 23. Né? Então... Eu já estou chegando assim bem perto. Né? Da minha conta principal. Porque agora... O castelo... Desse aqui, né? O da minha conta principal. Demora muito. Mas muito para upar. Né? Então eu acho que... Quando ele chegar para 24 ou 25. Eu já votava no 20 ou 21 ou 22 da minha conta secundária. Né? Então é fácil você... Chegar no castelo... O 20... 21 assim. Em... Em dois meses mais ou menos. Muita gente do meu clã... Eles conseguiram em dois, três meses... Eles já chegaram no castelo 25, né? Mas é lógico que os caras também colocaram dinheiro. Né? Isso eu não tenho dúvida, né? Mas eu que não coloquei assim... Ah, coloquei na minha conta secundária só um real. Então eu até que estou até rápido, né? Para alguém que colocou pouca grana, né? Ah, deixa eu colocar arroz. Arroz, 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 arroz. 9 e 2. Bom, estou farmando aqui. Está retornando aqui minhas tropas do... Do... Do ninho. Ah, deixa eu matar um monstro aqui também. Um monstro nível 1. Deixa eu focar nesse aqui. 10 e 2. 10 e 3. Cadê? Não tem um mais próximo. Porque se eu ficar um pouco longe, os caras... O cara vem e mata o nosso monstro. Deixa eu matar esse aqui. Esse aqui, se eu não me engano... É... Esse, esse... Esse, esse... Esse e esse. Eu acredito que essa é a combinação, né? Enquanto ele está indo, deixou eu pegar minhas tropas. Eu coloquei para arroz. Próximo eu vou mandar para pedra. Pedra, pedra. Caraca. Por que está tão vazio de recurso? Aqui geralmente ficava lotado de recurso. Eu vou mandar para pedra. Mandei para pedra. Eu vou mandar para... Minério? Minério. Vou mandar para minério. Beleza. Quanto eu tirei? Nossa, a garganta é resistente. 8%. Nossa, esse cara é forte, hein? Vou fazer o seguinte. Já que esse cara é resistente... Geralmente ele é resistente. Se eu não me engano, acho que o set dele... A combinação de herói... Entra a Fira... A Rainha do Gelo... E uns heróis que geralmente eu não uso muito, né? Então... Vou fazer o seguinte. Eu preciso upar meus heróis que... Eu já estou no líder 46, né? Então, quer dizer que meus heróis também... Eles já podem também subir até... Level 46, né? Então... Eu vou dar uma focada... Também nos meus heróis principais. Que eu uso bastante. Então... Vou focar... Já que não está tirando muito... Eu vou focar usando meus heróis principais. Que é... Caraca, eu saio... Sai, 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 sai... Vou focar nesses aqui. Esse é o meu... Minha combination principal. Eles estão no level 43, né? Mas... Minha intenção é subir eles até level... Não, 43, né? Estou querendo subir até... Level 46, né? Que é onde eu estou agora. Eu acho que eu vou tirar assim pouca coisa. Aí depois eu finalizo com a minha conta principal. Deixa eu ver se dá pra... Dar uma alimentada neles. Não, não dá. Se tiver alguns quase cheios... Geralmente eu... Eu upo eles. Né? Mas... Acho que não vou fazer isso. Quanto ele tirou? Vamos ver. Gargantua. Ó, 9%. Né? Ó, de 7... De 8 foi pra 9%. É alguma coisa, né? Aí deixa eu colocar a armadura de ouro, né? Que ele vai dar um pouco mais de dano. Ó, ele vai dar Monster Hunter e Damage, né? Então vou usar a armadura de ouro de Sagitário. Já que zerou, vou melhorar aqui o Trapaceiro. Tadler sabe tudo. Vamos gastar todas as energias aqui com o Gargantua. Deu quantos minutos? Então acho que até próxima semana... Uma semana depois... Eu já consiga ter 10 mil de cada. De Trapaceiro T3. Né? Aí já desbloqueio o... Esse Skirmish. Skirmish 8. Que essa é a... Intenção. É só mais um ataque. Acho que já... Já dá pra dar uma finalizada aqui na Gameplay. Então era mais pra mostrar, né? O que que tem de novidade no Castelo 18? Mas não tem. Acho que só vai ter novidade a partir do Castelo 21. Né? Ou quando eu também fazer as minhas tropas e... Colocar aqui os familiares, né? Então... Acho que vai demorar um pouquinho até pra eu fazer o próximo vídeo. Aí sempre... Sempre foca no... Nesses heróis. Deixa eu ver. Os heróis que vale a pena você focar é o Trapaceiro. Skullet Bolt. Né? Foca no Black Crow. Demon Slayer. Tracker, né? Que é perseguidora. A Incineradora também. E essa aqui também, Death Archer, né? Então foca nesses aqui. Que esses vão ser os heróis que geralmente mais vai ser utilizado na hora de caçar o monstro, né? Então foca nesses heróis. O que mais? Depois que você focar, faz esse Bobbin Goblin. O que mais? Acho que vou dar uma destravada no herói também. Espera um pouco. Acho que... Vou gastar esse 1000zinho de herói. Tem dois heróis que eu consigo desbloquear hoje. Cadê? Eu vou gastar aqui os Vig. Espera um pouco. Ó. Vou pegar o Shade. Vou gastar aqui um Braveheart. Eu ganhei 120. Aí vamos ver se a gente ganha ele. Não, não foi. Falta só uma medalha. Não, não foi. Aê, conseguimos. Ai, caralho. Vocês vão ver. Shade. O Sombra. Desbloqueamos mais aqui mais um herói. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma alimentada nele. Espera um pouco. Deixa o primeiro... Colocar aqui. Fazer mais um ataque e eu guardo o herói. Cadê, 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 cadê? Gargantula. Vou usar um 1000zinho de energia. Aí eu vou atacar ele. Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu alimentar ele. Vou alimentar ele até ele chegar no level 15. Até level 16, vai. E daqui eu vou colocar uma outra alimentação um pouco mais reforçada. Eu vou colocar ele para level 30. Sai o caramba. Bom, foi para level 30. Então já me fez economizar muito. Então vale a pena você usar comida e colocar todos os heróis a partir do level 30. Não vale a pena, desde o zero, você colocar eles para matar monstros. Porque você está jogando experiência à toa. Porque mata monstros ele vai ganhar o proporcional de acordo com o level dele, por exemplo. Enquanto um está ganhando 2, 3 mil de experiência. Quando ele está no level 1, ele vai ganhar só 60, 40. Então até level 30, assim, coloca a comida aqui e opa ele. Então essa é a melhor dica que eu dou para vocês. Agora vamos subir o ranking dele. Itens assim, bem fácil de ser encontrado. Aí eu subi aqui o ranking. Mais um ranking. Nossa, que legal. Fazer um combination. Tudo que eu preciso é um bom passo. Tudo que eu preciso é um bom passo. Surreste minhas armas de abertura. O que você acha? O que você acha? Vamos subir aqui. Acho que eu vou dar uma acelerada, vai. Um de, desse aqui, um de 3 minutos. E um de 1 minuto. Yeah! Pronto, pegamos aqui mais um. Mais um herói. Belezinha. Aí o que mais que eu ia fazer? Eu upei o herói. Tem mais um herói aqui? Esse eu vou deixar para depois. Tem um avatar, né? Porque eu ganhei mais um herói aqui. Então eu vou deixar o de ceia. O Curcú. Ganhei mais um. Hum, interessante. O que mais? Ah, vou gastando o trapaceiro. As vigues, restante, vou upar. O trapaceiro. Acho que hoje eu não consigo ainda subir ele, né? De ranking. Não, acho que só amanhã eu consigo subir o level dele através de medalha, né? Então é isso, gente. Já upei aqui o castelo 18, né? Sempre guardei suas trocas, o seu herói. Aí eu volto aqui a gameplay quando eu fazer, né? Upar todas essas construções para pular assim para o level 19. Quando eu for também fazer 10 mil de cada T3. E quando eu vou fazer a batalha aqui do Skirmish 8. Aí eu mostro assim as construções para os familiares, que vai ser tudo aqui, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like ou dislike. Comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!